Vamos lá? Questão do Enem 2013, tá? Questão 66. Vamos para a telinha? Vamos à questão. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Letra A. Opção Q. Pois a polia 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Questão B. Opção Q. Pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Opção C. Seria a opção P. Pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Questão D. Seria a opção P. Pois a polia 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. Opção E. Seria a opção Q. Pois as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. É isso aí galera. Agora voltando aqui para o quadro. Veja só. Veja só. Aqui estão os desenhos, tá? As duas montagens. Eu tenho aqui a montagem P e a montagem Q. Agora vamos analisar essas montagens? Galera, eu tenho aqui o motor, tá? O motor ele tem uma polia, que é a polia 1, que está conectada aqui na polia 2, nessa montagem P. Então o motor vai começar a rotacionar. No caso, os dois vão ter, tá? As duas polias vão ter a mesma velocidade linear, tá? E a serra vai começar aí a girar. Beleza. Mas o que é que eu tenho que analisar? O que eu tenho que analisar são os raios das polias envolvidas. Veja, essa polia e essa polia estão ligadas por uma correia. No caso, eu tenho que analisar os raios. Veja, o raio dessa polia aqui, ela é maior que o raio da outra. Então quanto maior for o raio da polia, eu vou ter uma frequência de giro menor. Analisa aqui a montagem Q. A polia do motor está ligada a essa polia muito maior. Quanto maior for a polia, menor será a frequência de giros. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto essa polia aqui maior der uma volta, supondo que o raio dessa seja cinco vezes maior do que a do motor, então quando essa polia aqui der uma volta, o motor ele vai dar cinco voltas. Quanto maior for o raio, menor será a frequência, menor será o número de voltas. Então, nesse caso, se eu quero que a polia tenha uma menor velocidade, qual das duas montagens eu vou fazer uso? Eu vou fazer uso da montagem de número dois, que é a montagem Q. Porque nessa montagem Q, eu percebo que quando a polia ela der uma volta aqui, o motor ele vai ter que dar muito mais voltas. Então a serra aqui, ela vai estar mais devagar. Se essa polia aqui, que é a polia dois, está conectada à polia três por um mesmo eixo, então quer dizer que a rotação, nesse caso aqui, vai ser menor. E se a rotação é menor, a serra de fita, ela vai ter uma velocidade menor, e isso é positivo para a segurança. Então, voltando nas questões, olhe nas questões. Voltando nas questões, a opção será letra A. A letra A diz a opção Q. Muito bem. Pois as polias um e três giram com velocidades lineares iguais, em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Exatamente. Então, nesse caso, a opção vai ser a letra A, galera. Então, nesse caso, a opção vai ser a letra A, galera. A letra A. Beleza? É isso aí. Beleza? 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 Obrigado.